A Lei do UNO, Livro 5, Material Pessoal, Fragmento 42, Sessão 82, 27 de março de 1982. Jim, Ra mencionou um número de vezes que impaciência é uma das catálises mais frequentes com as quais o buscador deve trabalhar. Quando um esboço geral do caminho da evolução é visto, é frequentemente sedutor demais para resistir em pular à frente do seu devido lugar no caminho, se apressando pelo objetivo. Este era o caso para mim ao questionar sobre os passos da aceitação do self que eu havia descoberto em minha própria busca. A sugestão de Ra para cuidadosamente colocar a fundação da casa antes de dependurar o telhado parece sensata. Traz à mente o antigo ditado, nunca há tempo suficiente para se fazer uma coisa certa na primeira tentativa, mas sempre há tempo suficiente para repeti-la. Note também como qualquer pensamento e ação, quando cuidadosamente esquadrinhado, podem nos levar às distorções ou lições básicas com as quais estamos trabalhando. Assim, qualquer porção da experiência de vida pode ser vista como uma miniatura holográfica do plano de encarnação inteiro para uma entidade, na medida em que camada após camada de significado é descoberta por trás da menor superfície das coisas. Como descobrimos no livro 4, isto não se dá porque os eventos em nosso mundo são naturalmente preenchidos com camadas de significados. Apesar disto também ser verdade, mas porque nós subconscientemente colorimos os eventos em nossas vidas da forma que nós pré-encarnatoriamente decidimos que irá nos favorecer as oportunidades para aprender o que nós desejamos aprender. Este é o porquê de diferentes pessoas verem a mesma catálise de formas diferentes, frequentemente radicalmente diferentes. Ao trabalharmos com estas colorações, distorções, reações, de uma maneira consciente, nós começamos a nos aceitar por as termos, porque nós começamos a usar o propósito por trás delas. Esta aceitação atrai a nós as atitudes de balanceamento para a nossa distorção, de forma que nosso ponto de vista se expande e nós somos capazes de aceitar e amar outra parte do Criador que não era anteriormente aceita e amada. O percurso da busca espiritual é frequentemente incerto e buscadores estão sempre buscando esperançosamente por algum ponto único de claridade para sustentar contra o universo como uma referência. Certamente a lembrança do próprio amor é suficiente nesta abordagem, mas esta lembrança vem lentamente quando nós estamos presos em nossas reações. Cada um de nós tem esses ganchos que nos pegam e passa um tempo antes de nos reorientarmos. Nós desejamos que fôssemos mais alertas, mas nós estamos sempre atentos. Não importa o quão meticulosos com as coisas nós achamos que somos. Eu gosto da insistência de Rá que nós continuemos a nos pegar no ato, em vez de balançando em um suposto atalho que nos mantém longe de vermos o porquê de termos sido pegos. É um verdadeiro avanço para mim todas as vezes que eu me vejo sendo pega. Este momento nos revela aquelas distorções interiores que nós estivemos procurando. Uma vez que podemos ver o mecanismo, nós podemos bem mais efetivamente trabalhar em sua liberação. Eu acho que o objetivo aqui não é ser sem erros, mas ver nossos erros mais claramente. Nós somos humanos, nós vamos errar. É impossível não errar, mas nós podemos lentamente aprender por nós mesmos bem o suficiente para cometer os erros durante processos interiores, em vez de sobre o palco do mundo exterior. Talvez um dia todos os gatilhos da infância e outros traumas possam ser liberados e nós ficaremos limpos. E talvez não. Eu não acho que isso importe tanto quanto nossa capacidade de amar. Sessão 82, 27 de março de 1982 Sessão 82 Questionador Jim tem uma questão pessoal que não deve ser publicada. Ele pergunta Parece que meu trabalho de balanceamento tem mudado de preocupações mais periféricas, tais como paciência e impaciência, para a aprendizagem da minha própria abertura em amor incondicional, para a minha própria aceitação como completo e perfeito, e então para a aceitação de mim mesmo como o Criador. Se esta é uma progressão normal do foco para balanceamento, não seria mais eficiente, uma vez isto descoberto, para uma pessoa trabalhar na aceitação do Self como o Criador, em vez de trabalhar perifericamente nos resultados secundários e terciários da não aceitação do Self? Eu sou o Rá. O termo eficiência tem conotações enganosas. No contexto de realizar trabalho nas disciplinas da personalidade, a fim de ser de eficiência mais completa na aceitação central do Self, é primeiro muito necessário conhecer as distorções do Self que a entidade está aceitando. Cada necessidade de pensamento e de ação deve então ser esquadrinhada para a fundação precisa das distorções de quaisquer reações. Este processo deve levar à tarefa de aceitação mais central. Entretanto, a arquitrave deve estar no lugar antes da estrutura ser construída. A primeira porção da sessão 84 é quase que inteiramente sobre a manutenção do instrumento. Seu primeiro exercício a cada dia era uma hora de caminhada rápida e quando seus pés começavam a sofrer ferimentos, nós tentávamos alternar dois diferentes tipos de tênis, esperando que cada um auxiliaria a uma porção do ferimento sem agravar a outra porção. Dom também perguntou a Rá sobre informação com relação a mudanças terrenas que Andrija Pujaric havia recebido de uma de suas fontes. Em vez de responder diretamente à questão e arriscar infringir sobre o livre-arbítrio do doutor Pujaric, Rá escolheu falar sobre o assunto das mudanças terrenas como representativo de uma de duas escolhas que uma pessoa pode fazer na busca pela verdade. Entre aquela resposta e a última pergunta e resposta que você vê estava uma porção de informação com relação ao encontro de uma pessoa com um OVNI que Rá nos pediu que fosse mantida privada. A pergunta e resposta que você de fato vê se refere a este mesmo contato com OVNI e revela a forma geral pela qual muitos encontros cara a cara entre nossa população de terceira densidade e entidades extraterrenas ocorrem. O que é lembrado pela entidade de terceira densidade é na verdade um produto de suas expectativas e o que sua mente subconsciente molda como uma história aceitável que permitirá que a entidade continue funcionando sem perder seu equilíbrio mental. Esta é a natureza do contato positivo no qual a entidade de terceira densidade está sendo acordada para buscar mais claramente a natureza não apenas do encontro com o OVNI mas do padrão de vida também. Contatos negativos, entretanto, fazem uso dos conceitos de medo e destruição para separar ainda mais e confundir a população da Terra. Carla, meus pobres pés, A doença reumática é notória por suas depredações sobre as extremidades de alguém e talvez minhas mãos, pés e pescoço tenham sofrido o pior devido à sua progressão. Treze operações em minhas mãos e seis nos meus pés impediram uma total desfunção, mas os velhos dedos não são o que eles uma vez foram. Durante estas sessões, eles sofreram muito mais que o normal porque quando eu estava em transe, eu não me movia de forma alguma. Aqueles de Rá não sabiam muito bem como fazer meu corpo se mover e, então, quaisquer dores e desconfortos que eu tinha se tornavam rapidamente muito difíceis de suportar. Era fácil para eu ficar desencorajada. Eu posso me lembrar de perguntar ao Criador, com alguma aspereza, o que eu tinha em mente quando ele me deu esses dons. Quão inconveniente, especialmente em termos deste contato que nós todos sabíamos ser especial, eu tendia a sentir que eu estava sendo decepcionada por estas juntas doloridas, tomando o tempo das sessões em duração. Sentindo-me indigna, em primeiro lugar, eu me sentia embaraçada por estar através destas distorções, diminuindo o conteúdo de cada trabalho. Atualmente, entretanto, eu parei de correr contra qualquer coisa que vem em meu caminho. Eu estou simplesmente feliz por estar aqui e, se eu puder, ainda canalizar. Ótimo! Mas eu acho que todos nós temos um trabalho principal e este é apenas sermos quem nós somos, vivendo de coração aberto pelo amor ao Criador e sua criação. O comentário mordaz de Rá sobre uma resposta a uma pergunta do Pujarik sobre as iminentes mudanças terrenas vale a pena ponderar a respeito. A resposta com relação à lembrança da pessoa de um contato imediato do terceiro grau, estando a bordo de uma nave, é também incisivo. Nós realmente temos muito a ver com como nós experienciamos eventos de uma natureza arquetípica e isto também se aplica ao cotidiano. Muito do que nós recebemos do mundo é determinado pelo que nós damos a ele. Os comentários de Rá são provocativos ao sugerir como nós podemos ver aquela inefável coisa chamada sanidade. Sessão 84, 14 de abril de 1982 Questionador Qual doença em particular você estava se referindo e qual seria a sua causa? Eu sou o Rá. Uma doença, como vocês chamam esta distorção, é aquela da artrite e do lúpus eritematoso. A causa deste complexo de distorções é basicamente pré-encarnatória. Nós nos abstemos de determinar a outro potencial distorção neste espaço-tempo, devido a nosso desejo de manter o livre-arbítrio deste grupo. Afirmações podem ainda fazer com que esta dificuldade se resolva. Portanto, nós simplesmente encorajamos o cuidado geral com a dieta, com as instruções sobre alergia, como vocês chamam esta distorção, bem complexa da mente e dos complexos de corpo. Questionador Você pode fazer alguma sugestão sobre os pés do instrumento ou como eles chegaram a esta má condição na qual eles estão e alternar os sapatos ajudaria? Eu sou o Rá. A distorção referida acima, ou seja, o complexo da artrite reumatoide juvenil e lúpus eritematoso age de tal forma que faz com que várias porções do complexo do corpo se tornem distorcidas na forma na qual os apêndices pedais do instrumento estão agora distorcidos. Nós podemos sugerir cuidado na retomada do exercício, mas também determinação. A alternação de vestimentas para os pés deverá se mostrar eficaz. As vestimentas de baixo para os pés, que vocês chamam de meias, devem ser de um material mais suave e mais fino do que está sendo agora usado e deve, se possível, conformar mais os contornos daqueles apêndices sobre os quais elas são colocadas. Isto deve prover um auxílio mais eficaz à proteção destes apêndices. Nós podemos ainda sugerir que a mesma imersão nas águas, que é útil à distorção geral, é em geral útil para esta distorção específica também. Entretanto, a lesão que tem sido mantida na região do metatarso do apêndice pedal direito, deve ser ainda tratada por algum período de seu espaço-tempo com a aplicação prudente de gelo no arco do pé direito, por breves períodos, seguidos sempre pela imersão na água quente. Questionador Obrigado. Estou certo de que nós estamos chegando em uma área de problema com a primeira distorção aqui e também com uma dificuldade em um pouco de material transiente aqui. Mas eu tenho duas questões de terceiros que eu perguntarei, apesar de eu considerar especialmente a primeira como sendo de nenhum valor duradouro. Andrija Pujari que pergunta sobre a chegada das mudanças físicas, especialmente neste verão. Existe alguma coisa que nós poderíamos retransmitir a eles sobre isso? Eu sou o Ra. Nós podemos confirmar a boa intenção da fonte dos quebra-cabeças dessa entidade e sugerir que é uma grande escolha que cada pode fazer para, por desejo, coletar os detalhes do dia ou, por desejo, buscar as chaves para o desconhecimento. Questionador Estou interessado. Eu não posso deixar de ficar interessado no fato de que ele reportou ter sido levado a bordo de uma nave. Você poderia me dizer algo sobre isso? Eu sou o Ra. Nós podemos confirmar a boa intenção da fonte dos quebra-cabeças dessa entidade e sugerir que é uma grande escolha. Eu sou o Ra. A natureza do contato é tal para que a porção mais profunda do tronco da árvore e da mente afetada seja capaz de aceitar o contato. Alguma simbologia que pode aparecer para a mente consciente é necessária como a estrutura para a explicação dos frutos do contato. Em tais casos, as próprias expectativas da entidade moldam o conto que será mais aceitável para aquela entidade e no estado de sonho ou no estado de transe nos quais visões podem ser produzidas, esta memória aparente é alimentada nos níveis mais altos do assim chamado subconsciente e nos níveis mais baixos do consciente. A partir deste ponto, a história pode vir à tona como qualquer memória e fazer o instrumento funcionar sem perder equilíbrio ou sanidade. Final do Fragmento 43 O Novo Humano Curta, Compartilhe, Inscreva-se. Muito obrigada!